Salve, time. Como eu comentei em outro vídeo, eu falei que eu pretendia fazer um vídeo falando sobre como editar fotos pra parecer fotos analógicas. E assim, eu já gravei esse vídeo e ficou uma bosta. No outro vídeo eu peguei uma foto analógica que eu tinha e uma foto digital que eu tinha da mesma coisa e eu tava tentando fazer a foto ficar igual a foto analógica. A questão foi que eu gravei o vídeo e aí eu tava tentando editar e falar ao mesmo tempo e eu achei complicado porque eu não consegui fazer isso. Aparentemente eu não sou uma pessoa que sabe fazer multitask tão bem assim quanto eu achei que eu fazia. Então assim, eu aprendi isso. E aí o meu screen recording do meu celular que eu tava editando as fotos, sei lá, travou no meio e aí eu não tinha, eu tava falando várias coisas que eu tava fazendo. E aí o vídeo não gravou e aí não dava pra ver o que eu tava fazendo. Aí eu fiquei frustrada, eu falei, não era pra ser. O universo não me deu essa oportunidade hoje. E aí eu desisti de publicar aquele vídeo que não tava ficando bom de nenhum e agora eu tô sentando aqui pra regravar ele. Então... Sabe, Tim, eu só queria fazer um disclaimer e contar que o screen recording desse vídeo também deu pau. Não uma, não duas, mas três vezes. Mas eu persisti e aí eu refiz a parte do screen recording e deu tudo certo. Então... Apreciei. Depois daquele vídeo que eu fiz, eu resolvi que o vídeo de hoje não ia ser necessariamente um tutorial. Eu não ia falar, tipo, esses são todos os passos pra você fazer, pra você editar uma foto que vai parecer um vídeo. Um vídeo. Pra você editar uma foto que vai parecer uma foto analógica. Porque assim, primeiramente, existem diversos tipos de filme fotográfico. E cada filme fotográfico tem uma característica específica de cor e perfil. E todas essas coisas que, obviamente, irão influenciar no que que é a estética de um filme analógico. Então, realmente, existiriam várias maneiras de você conseguir fazer uma foto parecer uma foto analógica. Mas o que que eu vou fazer hoje é pegar uma foto e, enquanto eu estiver editando ela, falar algumas coisas que são características de fotos analógicas. Que poderiam ajudar você a implementar esse tipo de estética nas suas fotos. Além disso, eu queria dizer que vi bastante gente também gostando da estética de câmera descartável. Que são as disposable cameras. E eu vi várias pessoas fazendo tutorial, enfim. Essa é uma estética que seria mais fácil de fazer um tutorial pra reproduzir. Porque é uma estética específica. Não é necessariamente, tipo, o guarda-chuva de fotos analógicas. É uma coisa dentro desse guarda-chuva. E isso, se vocês tiverem interesse, também pode ser um tutorial que eu posso fazer em um vídeo futuro. Enfim, então, vamos começar. O aplicativo que eu vou usar hoje é o Visco. Ele é um aplicativo de edição de foto pra celular. Ele tem uma versão grátis e uma versão paga. A diferença entre a versão grátis e a versão paga é que, na versão grátis, você tem uma seleção de filtros. E, enfim, todas as ferramentas básicas de edição. E aí, na versão paga, além desses, você tem mais um monte de outros filtros. E eles têm várias coleções de filtros diferentes. E dentro da versão paga, existem vários filmes que emulam a estética de fotos analógicas. E aí, tá separado entre filmes e todas essas coisas que vai um pouco com o que eu falei das diferentes estéticas de filmes analógicos. Então, como funciona a interface do Visco? Você aperta nesse maisinho aqui na parte de cima da direita e você importa uma foto da sua galeria de fotos. E aí, você clica na foto e aí, você clica nessa parte de editar, que tem essas ferramentazinhas. Logo, esse primeiro item são todos os filtros e os presets que você tem. E aí, você pode escolher a visualização deles em thumbnails ou de assim, você vai clicando nas fotos pra ver. Hoje, eu não quero usar nenhum filtro porque não necessariamente vocês vão ter acesso ao filtro que eu vou escolher usar, enfim. Mas se você tem, por acaso, a versão paga, os favoritos que eu tenho são esses aqui. E recentemente, eu andei gostando bastante desses últimos dois, que é o Kodak Gold 100 e o Color Plus 200, que é, na verdade, o filme que eu costumo usar quando eu tiro fotos analógicas. Quando eu tô editando uma foto pra aparecer fotos analógicas, eu começo nesse tone. E o que eu faço é, eu puxo todo esse highlight aqui pra cima. No geral, as fotos analógicas, elas têm muito pouco contraste, por conta daquilo que chama Dynamic Range, que eu já falei algumas vezes aqui em alguns vídeos, que é o alcance dinâmico. Então, em fotos analógicas, as sombras são menos escuras e as partes iluminadas, os highlights, são menos claros. Então, isso faz uma foto um pouco mais neutra, no sentido de menos diferenciação entre os escuros e os claros. Então, essa aba do tone vai fazer exatamente isso. Eu puxo esse highlight porque eu não quero nada estourado. Os brancos, em fotos analógicas, nunca são realmente brancos. E os pretos nunca são realmente pretos. Na sombra, eu não vou mexer porque eu vou mexer depois na parte do fade. Quando eu tirei essa foto, eu diminuí a exposição no meu iPhone, mas quando eu trago pra cá, eu dou uma aumentada. Eu sinto que eu tenho mais controle, assim, já tirando a foto um pouco mais escura no celular pra poder trazer ela pra parte da edição e mexer um pouco mais nisso. No visco, quando você aperta e segura a tela do seu celular, ele te mostra o antes e depois. Então, você consegue olhar assim. Vou diminuir um pouco o contraste, já que eu falei aqui pra vocês do contraste. Vou dar uma mexida no balanço de branco. Eu costumo deixar as fotos um pouquinho mais quentes, porque eu gosto, eu acho que traz um pouco dessa estética da analógica. E vou colocar um pouco verde também. O fade eu vou colocar um pouquinho. O grão, gente, assim, eu adoro foto com grão. Mas os grãos digitais e o grão do visco, não sei se é do visco só, acho muito feio. Então, eu nem uso, porque eu acho meio zoado. Ou eu uso muito pouco. E aí, a gente vai chegar na minha parte preferida. Que é a parte do split toning, que é isso aqui. Diferentemente do balanço de branco, onde você vai aplicar a cor pra foto inteira. Então, quando eu deixar a foto mais amarelada e mais esverdeada no balanço de branco, ela mexeu na foto como um todo. Esse split toning, ele vai aplicar a cor que você escolher, tem esse arco-íris aqui. Ele vai aplicar a cor que você escolher só nas sombras ou só nos highlights. E isso deixa a foto muito característica. Se vocês começarem a prestar atenção em diferentes filmes analógicos, vocês vão começar a ver que cada filme tem a sua característica. Então, por exemplo, um Portra 400, ele tem a sombra amarela e o highlight azul. É muito, muito sutil. Mas se vocês começarem a perceber, eles têm isso. Uma câmera descartável, disposable camera, eles têm a sombra super verde. Enfim, essa parte vai de cada um. Vai do mais ou menos da estética que você quer alcançar. Tinha uma época que eu usava muito a sombra amarela. E é bem pouquinho que coloca. Mas eu andei ultimamente gostando da vibe de uma sombra vermelha. Assim, eu tô nessa vibe. E pros highlights, às vezes eu coloco amarelo, às vezes eu coloco azul, às vezes eu não coloco nada. E ultimamente eu tô na vibe de usar esse creme. Eu acho super bonito. E o último item que a gente vai usar aqui é o HSL. É Hue, Saturation e Luminance. Na verdade, aqui no VSCO é Hue, Saturation e Lightness. Mas, por exemplo, no Lightroom é Luminance que chama essa parte aqui. Essa aba vai deixar você mexer em cada cor específica da foto. Então, em vez de, por exemplo, você usar a aba de saturação pra tirar a saturação da foto, aqui você pode fazer isso só, por exemplo, no azul. Aumentar a saturação de outra cor ou talvez até mudar um pouco do tom dessa cor. Então, por exemplo, nessa parte do rio, você vai mexendo os diferentes tons da cor. Então, por exemplo, eu vou mexer aqui no meu slider do verde. Vocês conseguem ver que eu vou de um verde amarelado pra um verde azulado. E a saturação vai mexer, ou deixa bem saturado, ou você tira a saturação. E esse Lightness é o brilho da cor. E, por exemplo, nessa foto, o verde, quando eu mexo no slider do verde, ele mexe a cor. Mas vocês podem ver que o amarelo também mexe bastante, porque esse verde também tem um Q de amarelo. Então, às vezes você quer mexer, por exemplo, na cor da grama. A grama é verde, mas na foto não necessariamente ela é composta só pelo slider do verde. Às vezes ela vai usar o verde e o amarelo também, por exemplo. Então, a gente vai mexer um pouco aqui. No geral, o que eu vou fazer aqui é trazer esse verde um pouco pro azul e abaixar um pouco a luminância. E o azul, eu percebo que, no geral, em fotos analógicas, ele costuma ser bem dessaturado. Grande parte das fotos analógicas, da estética que eu gosto, assim, o céu é quase branco, assim. Então, eu costumo tirar bastante a saturação do azul. E tem muita coisa de ir testando. E mexer os sliders de um lado pro outro e ver do que você gosta, ver o que que ele muda na foto e ir ajustando de acordo. Bom, eu, honestamente, estou bem satisfeita com a maneira que a foto está no momento atual. Eu vou exportar, salvar na minha camera roll. E é isso, gente. Esse é o meu pseudo-tutorial em relação a como editar fotos digitais pra obter a estética de uma foto analógica. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem interesse naquele tutorial que eu falei de câmeras descartáveis, dá um salve. E é isso.